Está começando o UTC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não se esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Sabe qual é o programa de televisão que os vegetais vão para encontrar um parceiro? Casamento As Selgas. Em 1920, um pequeno menino que tinha problemas, falou assim... Ora bolas papai, por que não posso comer um pastel? Seu pai disse, mas você pode. Aquele menino era nada mais nada menos que o Will Smith. Foi um prazer estar aqui hoje nesse momento. Mas eu observei uma coisa, aqui só tem piada horrível. Maíra. Marcos. 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 Maíra. 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 Marcos. 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 Ok? Isso. Isso aqui vai quebrar vocês, tá? Qual filme... Filme você entende? Sim. Que não se pode comer carne crua. Qual filme que não se pode comer carne crua? Vocês sabem? Não. Não? Sabe? Doriúma. Não sabe? Não sei. Mal passado me condena. Mal passado me condena? Eu gostei. É. Muito boa. Vamos lá. Como se chama o espasmo involuntário que apenas as pessoas do mesmo nome podem ter? Vocês têm o mesmo nome. Vocês têm que saber. É, é verdade. Como se chama o espasmo que apenas as pessoas... O espasmo involuntário que apenas as pessoas do mesmo nome podem ter? Só Lúcio. Só Lúcio é bom. Agora você, Baíra. Minha vez. Valendo... Valendo mil reais. Qual personalidade fazia fofoca dos mortos? O que mataram? Ai, ai, ai. Fugiram na coube? Tá na catraca. Não sei. Fuxico Xavier. Fuxico Xavier. Fuxico Xavier. Fuxico Xavier. Qual a gata que se tornou uma escritora famosa? Pra eliminar agora, hein? Isso aqui é uma referência que eu não tenho. Qual a gata que se tornou uma escritora famosa? É. Sabe? Agatha Christie. Poxi. Mentira que eu acertei. Do nada. É. Agatha Christie. Caramba. Caraca. O objetivo não era esse, né? Não é, mas você acertou mesmo. É, obrigada. Cara, você riu. Nossa, você era simpática. Ah, tá bom. Tudo bem. Simpática. Tudo bem. Foi boa mesmo. Agora... Eu estudei naquele... Naquele instituto de... IBEMEC? Não, aquele de literatura, o Limamei no Peru. Eita! Uau! Caralho! Caralho! Qual o personagem mais doce? Qual o personagem mais doce? Não sei. Não sabe? Não. Mickey Mouse. Mickey? Mickey Mousse. Mickey Mousse. Aqui tá mousse. É um Mickey, é um doce muito gostoso. Mickey. Mousse. É mousse. Qual empresa online está sempre com o pescoço enfeitado? Caramba, qual empresa online está sempre com o pescoço enfeitado? Decolar. Decolar. Decolar, né? Exatamente. Nós peguei um oponente muito forte. Qual ator avista pagar... É isso mesmo? A conta nos jantares. Qual ator? Qual ator avista. Evista. 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 Evita. 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 Não, não, não. Aqui tem vista. Em 1920, um menino passava por um sério problema. Ele chegou para seu pai e falou. Papai, quero comer Will Smith. E seu filho falou. Seu pai falou. Você pode comer Will Smith. Esse menino nada mais era do que pastel. Olá, Sarah. Tá concentrado? Tô. Você parece sério. Não, eu sou uma pessoa legal. Eu juro. Às vezes eu faço até boquinha para o Isaú. Às vezes. Faz agora não. Não, vou fazer não. Então a gente vai rir. Não, vou não. Porque a risada dele é diferente. Mas o que o Brasil não sabe é que a tua risada é maravilhosa. Essa risada é diferente. É. Vamos ver se ela vai rir. Estou esperando. Como se chama a aranha suicida? Como se chama a aranha suicida? Tem aranha de todo tipo, né? Sim. Ah, tem aranha depressiva. Aranha ansiosa. Porque não vai ter... A suicida. A suicida. Aquela suicida. São duas aranhas. A su e a sida. Não sei. Arakiri. Cara, isso é muito bom. Eu não entendi. Arakiri. É o que o japonês faz assim para se matar. Nunca vi isso não. O samurai quando tipo, Ah, você... Ele perdeu uma batalha e ele perdeu a honra dele. Aí ele tipo... Pega uma... Pega uma aranha? Não. Pega uma espada e... É sério. Entendi, entendi. Boa. Ok. Não foi boa. Precisei explicar o edital do... Da era Meiji aqui para... Estadual. Vamos lá. É... Futebol. Sem nada. Nada. Só sei jogar. Pô, peraí. Normalmente é o contrário, né? Não, sei tudo de futebol. Mas jogar só... Porra, que incrível. Mas você joga bola mesmo? Que maneiro. Joguei por ano de futsal. Que foda. Jogava o quê? De fixo, ala, pivô? Direita e pivô. Porra, maneiríssimo. Irado. 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 Não, não é possível. Provavelmente já vi nome de jogador, nome do time, não sei nada. Não, de campeonato. Campeonato é mais fácil. Não sei nada, também. Nada, nada. Qual tornê internacional premia o atleta menos higiênico? É o Liberta Odores. Mas se... Libertou. Libertou... Libertou os odores, é isso aí. Libertou. Mas se fosse, se fosse de... Se ele forçar mais, ele liberta outra coisa. Opa! Opa! Liberta o Tonho! Libertou! Libertou! Ô! Bem conversadinho, né? Opa! Pergunta com a ideia, como eu faço aí? Ok, eu não faço, pa. Bem conversadinho. Mas você... Bora em mim, hein? Que é isso, rapaz? A galera tá... Tá todo mundo querendo muito ver pra onde o Zou vai. Todo mundo querendo beijar pra Lima. Ô, Lima! Marcos Vermelho de novo. Mais um Marcos Vermelho. Mas se falar, então, de... Por exemplo, de maquiagem, aí já entrou na tua área. Você tá vendo maquiagem no meu rosto? Ué, não tem, não, aqui? Não tem que... Maquiagem não se configura... É extensão. Eu não sou de dar maquiagem, não ligo pra maquiagem. Ah, mas... Cosméticos? Sim, cosméticos. É porque eu... É que eu entendo de futebol, desculpa. Não, mas é que eu ia falar cosméticos. Você sabe por que a letra U, quando se maquiou, ela passou a se tornar útil? Não. Porque agora U tem cílios. Faz sentido. Não gostou? É bom. Pô, rímel? Rímel? Ai! Muito engenhado. Essa aí é do Faustal, né? Rímel, é essa aí. Eu peguei essa referência. Eu assisti a TV. Mas não jogava. Só teve... Eu jogava. Só não sabia. Só não sabia. Tem... Me fala uma marca aí de maquiagem, porque ela não... Mary Kay. Mack. Mary Kay? Não, Mack é outra porra. Pergunta pro Isaú. Não, Mack. Tá certo. Mas Mary Kay? Tem Mary Kay? Não é do computador, não. Boca Rosa. Quem disse Berenice? Boca Rosa. Mack. Quem disse Berenice? Mary Kay é a prima da J.K. Não. Não. Que ouve Kelly Kay. Não. Cada um faz uma coisa. Que vê notícias da Choquey. Tá quase lá. Mais um você consegue. O rato Mickey. Mickey Mouse. Tá dando uma rima. Mausa. Sabe o que ela come? O que ela come? Pão de queijo. Pão de queijo. Kate Per... Tô... Kate Perry. Kate Perry? Kate Perry. E aquele que faz o pagode. O Kate Pericles. E aquela que anda. Diz Kate Perry. Kate Viu. Kate Viu. Kate Viu. Quem disse Berenice? Vamos. Quem disse? Quem disse? Quem disse Berenice? Farofa da G.K. Alves do BBB. Só faltava isso. Eu não entendo nada de BBB. Eu só jogo. Sabe qual reality que o Sonic foi pra arrumar uma namorada? casamento a cega. Em 1900 e pastel, o filho de Will Smith chegou para Will Smith e disse. Papai, é verdade que o padeiro quer te comer? E Will disse. Filho, você é filho do padeiro? E seu nome é 1920. E aí? E aí? Firmeza. Firmeza. A mesa nem tanto. A mesa nem tanto, mas... Nossos corações... Você vai ler pra mim? Sim. Porque eu não sei de cor. Que bom. É o sinal de que você é alfabetizado. Sim. Mas posso também fingir que estou lendo e não saber ler. Tá bom. Finge então que você... Você nunca saberá. Se eu jogar no chão, você nunca saberá. Pois é ironia. Isso do destino. Leia logo essa porra. Em qual tipo de música o compositor mente muito? Mente muito? Não sei. Na música iludita. E você sabe, por acaso, qual é a música, o ritmo musical que as pessoas inconvenientes gostam de dançar? Espero que isso não seja uma indireta para mim. Poderia ser. Diga lá. Nunca saberemos. Diga lá. Sabe qual é? Hum? É o chachato. Ela se mexeu só um pouquinho. Eu gostaria de chamar aqui a minha amiga. Fumante. Pode chamar. Fumante, Helena. Vamos lá. Eu quero chamar. Por favor. Por favor. Queria chamar aqui a minha amiga. Senhora Macalester, por favor. Ah, sim. Achei que era outra velha. Não. Era você mesmo. Diga lá, querido. Você ficou de me ligar e não ligou mais. Na verdade, eu perdi minha agenda de papel e não sei salvar no celular os números. Eu sei que você gosta de perder coisas. Você perdeu até hoje a minha telecena de noventa e três e não me devolveu. Sim. Não ganhei porra nenhuma. Mas você tinha perdido. Para que queria aquele papel? Porque gosta do Silvio Santos. Não. Você é acumuladora. Não sou. É acumuladora, sim. Meia roupa. Você guarda. Você guarda até o cocô dos seus gatos. Eu guardo mesmo. Guardo porque dá sorte. O Discovery te procurou e você não quis dar entrevista. Sou muito reservada para isso. Você deveria ter aceitado para limpar aquela casa. Sabe por que não quis dar entrevistas? Viga lá. Estou tendo um caso. Com quem? Com um badeiro da minha rua. E o que isso tem a ver com o Discovery? Tem a ver que ele é um padeiro muito famoso. Sabe por quê? Por quê? Porque ele é um sonho. Ah, você está com essa mania de trocadilhos desde que está assistindo o TC? Não fale do meu filho. Será que é de outras pessoas? Eu não estou boa de trocadilhos, querida. Então leia essa carta. Ela começou a ver com o neto o TC e toda hora fui com trocadilhos. Eu comecei a ver o TC sem comer o neto porque ele ficou pedindo para fazer aquela porcaria de trabalho da escola. Fica fazendo trabalho com material reciclado, com um papel que não é reciclado, que eu acho uma grande hipocrisia, não é mesmo? Isto é um trocadilho? Não, é só uma reclamação mesmo. O que é um trabalho de escola reciclado? Acumuladora. Vamos lá? Ela não sabe inventar trocadilhos. Eu sei qual é o trabalho de escola que pessoas evangelham... O seu marido, o seu antigo marido saberia inventar um trocadilho. Mas eu inventei um agora. Você sabe qual é o trabalho... São todas viúvas, todas viúvas. Você sabe qual é o trabalho de escola que os professores de geografia crentes gostam de passar para os alunos? Não. Uma macrente. Uma crete. Uma crete. Para botar prédios de miniatura. Olha, eu acho que devemos ligar para a internação. Sinceramente, é só a internação. Foi um prazer conviver com você, querida. Está rindo? Ela está rindo. Não estou. Estou quase explodindo. É bem diferente. Sim, então está soltando as pregas de suas plásticas. Elas eram de má qualidade. Não deveria ter feito... Alguém precisa rir, Helena. Alguém precisa rir, Helena. Era Jussara. Muito obrigada. Marcos Rossi. Está preparado? Já estou preparadíssimo. Vai. Qual é o alimento que faz publicidade? Não sei. Você não sabe? Não sei. É o Merchantili. Você sabe qual é o cantor que faz publicidade? Cantor? Merchant de Pilares. Gostei. E tem também o campeonato de futebol. É, eu não entendo muito. Merchant Champions League. Tu vem preparadinho, né? Então... Jack Merchant. Jack Merchant? É lutador. Adorei esse nome. E o religioso, que faz publicidade? De novo? O religioso? Não, publicidade de novo. É, publicidade. É, sim. O Merchant Francisco de Assis. Não, boa, mas não. Merchant Tomás de Aquino? Não. Merchant Bernardo? Virou Chaves, né? Virou Merchaves? Não deu. Não deu. É o Propagande. Ah, me pegou pelo outro. Foi por outro caminho, mas as suas foram boas. Lê mais uma aí que eu já fiz oito e você... Eu de novo? Não tenho essa mesma mente, né? Tem, tem sim. Qual é o comediante que faz publicidade? Marcos Rossi? Não entendi. Foi tu que chegou? É, porque você tá fazendo aqui uma publicidade. Ah, novamente. Vai falar que é publicidade da Insider de novo. Sim. E você não me fala? Por que você não me fala que é publicidade? Ó, Rossi, hoje vai ter publicidade da Insider. É, porque eu tô de Insider e você tá de Insider. Não. Mas eu botei Insider porque eu botei, né? Não foi? Não, senhor. Você botou Insider porque eu manipulei os eventos da sua vida pra você usar o Insider. Que isso, cara? Tu não pegou Insider hoje? Peguei, mas... Por que que tu pegou? Porque eu tava correndo. Tu não correu pra ir pra cá? Ué, como é que tu sabe que eu tava correndo? Corri porque você sabia que... Eu sabia que você precisava pegar as camisas da Insider. Por quê? Dadas as opções, você tinha que vir correndo, você ia suar. E como a Insider tem tecnologia anti-odor, você pegou essa camisa. Fora que teu ferro de passar tá quebrado e você não tinha como passar, então você pegou. Ué, eu não falei pra ninguém que o ferro tava quebrado? Não, não tava quebrado, mas eu sei que tava quebrado. Inclusive, você correu, você sabe por quê? Porque os relógios, todos os relógios da sua casa estão 10 minutos atrasados. Os relógios da minha estimada? Inclusive, o seu celular. Peraí. Olha aqui. Olha aqui. Compara com o meu. Foi tu que fez isso com aquele EPP? Que tá invadindo o celular do outro, né? Não, nada disso. Eu não precisei fazer isso, não. Tu me mostrou, tu não é? Não, eu fiz com o eletricista, que foi na tua casa ontem. Ué, o Alisson? É. Ele falou com você? Ele foi, porque eu já sabia que ele iria. Porque a tua mãe no dia anterior, eu já sabia que ela anteontem, ela causaria um curto-circuito na tua casa, que inclusive foi o que estragou o ferro de passar. E por que que minha mãe faria isso? Ué. Você contratou a minha mãe? Sim. Hã? Em 1992. Em 1992 eu não era nascido. Então, a gente contratou sua mãe pra engravidar e gerar você. A gente manipulou todos os eventos da sua vida, direta e indiretamente, e trouxemos estímulos pra que você se tornasse um comediante, um imitador, inclusive uma pessoa que é apaixonada por trocadilhos, pra que hoje, em 2023, você estivesse aqui com a camiseta da Insider pra falar que em todo o site da Insider nós temos 15% de desconto usando o cupom CASTRO15. Então, eu só sou imitador por causa da Insider? Não, Insider não seria psicopata a esse ponto, né? Eu seria. Comigo é com paixão, eu não cuspo. Eu não gostei, não. Se eu tenho silicone, foi pra criar as minhas filhas. Gabi. Tudo bem? Tudo ótimo. Você é daqui do Rio, Gabi? Sou do Rio, de São Gonçalo, na verdade. São Gonçalo. Sou Gonçalo. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, um trocadilho que eu bolei ali. Qual a cidade que ela já cobra o teu aluguel? Não, a pergunta já foi. Ai, cara, eu não consigo lembrar direito. A cidade... A cidade que eu não gosto, mas mora pela minha casa? A cidade que eu não gosto de perguntar isso, você tem que lembrar que eu não falo direito chiclete. Entrou no túnel. Ontem. Eu acho que é melhor baixar o ar-condicionado. Entendeu? É isso, é porque, na verdade, tem o corpo aberto. Ah, tu recebe Santos? É? Santos? Entidades. Entidades. Mas a resposta... Ah, sim. Qual a cidade... É que eu fiquei com medo agora. É, eu fiquei com medo que eu vou na Macumba sábado, então tô meio... Fiquei tranquilo. Vamos lá. É... Porra, a Duda fez assim agora, ó. E me deixou com barbeta ainda. Qual a cidade que já cobra teu aluguel? Não sei, gente. É a Mesquita. Gostou? Gostei. Não é? Mesquita. Gostei. Vou pegar uma aqui, tá? Pega aí, vai embora. Agora, lê numa entidade aí, eu gostei. Tá. Não, não, mas aí tem que ler em voz alta. Só uma entidade que... É uma entidade que saiba que fale alto, é. Não, é uma entidade que... Em qual cidade... Em qual cidade se come mais massa? Não sei, mas eu quero estar lá. Arraial do Carbo. Boa! E conversou com o que eu fiz, olha. Cidade, cidade. Caraca, que maneiro, cara. Aí, tá vendo como é que a coisa aqui vai? É uma energia boa. É isso. Entendeu? Arraial do Carbo. Vamos lá. Arraial do Carbo. Arraial do Carbo. Arraial do Carbo. É... Qual órgão público do Rio de Janeiro que detesta a poeira? Eu escutei na minha rola aqui. É o órgão público. Não, o teu é órgão privado. Não é órgão público. Que história é essa de pú? Púbico. Púbico. Púbito. Púbico. Qual órgão público do Rio de Janeiro detesta a poeira? É alérgico. Eu ia responder. Ah, você ia responder. Vai de novo. Tá bom. Qual museu dedica todo o tempo dele aos outros antes do almoço? Essa é fácil. Pera. Ah... 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 Não, não. Não, não, não. Ah! 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 Eu vou quadrar a boca! Quer ir ou eu vou? Pode ir, pode ir. Qual o peão mais venenoso? Peão mais venenoso, não sei. Escorpião. 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 Peor boy. Qual celebridade tem a pele mais bem cuidada? Não sei. A Skin Kardashian. Não, a Skincare-dashan. 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 Skincare. E agora, gente? E agora? Chama o Scooby. A partir de agora, eu chamo ela Senhora McAllister. Vem cá. Ah, eu tava esperando. Aqui, ó, pra vocês. E o que você diz aí, Senhora McAllister? Nós queremos explicar o seguinte. Esta brincadeira precisa de sorrisos e alegria. Precisamos de graça na vida. Vocês já comeram 50 cartelas? Ai! Comeram! Eu esperei muito tempo pra encontrar você. Acho que você está falando com outra pessoa. Não, é você mesma. Ah, sim. Posso voltar. Eu tenho a voz parecida com a sua. Com a minha? Não, com a outra. Sua outra personalidade. Você tem várias. Na verdade, acho que está falando de quando eu era jovem. Você sabe imitar o Scooby-Doo? Não sabe, não sabe? Salsicha! Biscoito Scooby. Senhora McAllister. Eu quero um biscoito Scooby. Aconteceu um problema com os olhos do Scooby. Eu fui adotar um cachorro. E me disseram que tinha um cachorro famoso que tinha sofrido um acidente. Mistérios, senhora McAllister. Mistérios. Desculpa, cadê você, meu filho? Salsicha, me mata. Me mata. Eu não aguento mais. Vamos terminar isso daqui. Ninguém aguenta mais. E agora? Alguém ri, pelo amor de Deus. As minhas pernas doem. Eu já perdi. Eu não estou indo no jogo e já perdi mesmo. A final das meninas agora, então? Eliminadas as duas. Poxa, então tá. Ah, eu vou soltar aqui meu primo. Meu primo sabia que ia vir aqui. Ele falou... Vou falar uns aí. Ele ia até me mandar uma lista. Mas ele falou um só. Como é que o careca adoça o café? Com açúcar mais calvo? Boa, é boa. Essa foi a reação aí. É ótima. É minha vez. Qual é o ator lubrificado? Vamos, você é boa mesmo. Qual é o ator? Cai quebrito. Ah, olha. Ih, eu li errado. D-K-I-Y. K-I-Y brito? K-I-Y quebrito. K-I-Y brito. Cai quebrito. Cai... Eu tava pensando em K-Y, K-Med, K... Sabe o K-Med, né? Eu uso bastante. Sempre você pensa. A pessoa usa só lubrificante? Não usa em vermelho, tá? Ou usa o pote do K-Med. Usa o pote do K-Med. Um silêncio diz mais do que mil palavras. Vamos lá. Qual, pai? Que muita intimidade de perguntar isso não. É uma brincadeira. É... Comigo é no cuspe. Mentira. Comigo é no cuspe. Existe um bordão? Comigo é no cuspe. Comigo é no cuspe. Imagina terminar o quadro assim, né? O que que eu podia ser? A pessoa tá tipo no mercado, né? Eu tô sem dinheiro pra pagar a conta. A moça diz... Não, não tem como. Comigo é no cuspe. De segunda a sexta na LinkedIn. Isso. É, é, é. Um senhor atrapalhado vai ao mercado e não tem... Vamos lá. Qual país dá muito piti? Calma, tá vendo. Qual é o país que dá muito piti? Piti. É óbvio. É... Não sei. O chilequento. Vai, vamos rápido. Vamos rápido. Vai. Qual animal faz muito xixi? Hã? Qual animal... Fui de rápido. Não pediu escuta direito. Qual animal que faz muito xixi? Você precisa de articulação. Qual animal que faz muito xixi? Já falei isso pra você. Qual animal que faz muito xixi, porra? Isso aí, isso aí. Isso é genial. Ele riu, ele riu. Ele riu. Isso é genial. Eu ri? Eu ri? 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 É? Então... Tá de parabéns. Isso é muito bom. Então... Grande Jefferson. Nossa, foi uma... Um... Um tapão, né? Tem que fazer o... Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vai, ó. Ah! Quando dá assim, de primeira, assim... É porque é a química. E eu não sei se tu tá recebendo mensagem, assim, no direct. Tem gente me ameaçando. Falando que se a gente não terminar a história da Senhora McAllister com a bola do menino, que vai me agredir na rua. Uau! Virou um produto... Virou um produto, né? Qualidade desejada pela galera mais agressiva do Brasil. Alô! Netflix, produção Castro Brothers. Público-alvo, pessoas agressivas. Pessoas agressivas. E assim... Eu não sei o que vai dar. Mas se você quiser, eu vou no fluxo. Vamos lá. Acho que vai de mim, do... Fechou. Terminamos... Quem... Quem acompanhou a segunda... Segunda parte... Temporada de McAllister. Algo aconteceu. Vamos lá. Vamos lá. É! Senhora McAllister! Senhora McAllister! O que que é isso? Quem é você? Oh, meu Deus! Eu não sou a senhora McAllister. Então você... Eu sou o marido de McAllister. Ih, caramba, cara... Muitos dizem por aí que McAllister me matou. Então eu precisei... Não, não foi isso que disseram dela. O que foi que disseram de McAllister? É... Você não lembra do que... Você não lembra do que aconteceu, cara? Eu sou a vi... Eu sou a viúva do grande McAllister. Exatamente. O que dizem... O Alzheimer está afetando a senhora. Você não sabe mais quem você é, senhora McAllister. Na verdade, eu tirei a máscara. Exatamente. Estou tentando me localizar na segunda temporada que foi improvisada. Você simplesmente não devolveu a bola do menino. Eu vou chamar ele. Jack Bauer! Ora, 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 senhora McAllister! A senhora não vai devolver... Mas calma aí. A senhora vai revelar algo para mim? E não vai devolver a bola do meu filho? Está se lembrando? Está se lembrando? Oh, meu Deus! Eu não sou a senhora McAllister. Então... Eu sou o marido de McAllister. Oh, meu Deus! O senhor McAllister. Um militar perigoso que matou mais de mil pessoas. Todos dizem que eu morri. E... Na verdade... Quem morreu foi ela em um acidente. Ah! Então... Consegui um maquiador profissional... De novelas e filmes. Que fez esta máscara de McAllister para mim. Eu preciso me esconder. Minha filha está vindo. Kate! Olha quem está aqui! O nosso vizinho! Olá, Kate! Eu estou aqui com o seu pai... Digo, com a sua mãe. E parece que está tudo certo, não é, senhor... Digo, senhora McAllister. Você está um pouco assustado? O que está acontecendo, mamãe? Eu acho que eu caguei nas calças. Mas... Parece que eu iria pegar a bola do meu filho, o pequeno Jack Bryan. Mas... A sua mãe não quer devolver. Eu estou sabendo, Jack. Mas minha mãe está muito chateada com o que vem acontecendo. Não é a primeira vez que essa bola cai no nosso quintal. Foram apenas dez vidraças, Kate. Eu posso pagar. Não tem como esta bola. O meu pequeno Jack Bryan está em depressão. Você não pode pagar. Está endividado. Seu filho está com depressão porque você foi estar desempregado. Ah, mas isso não é problema. Eu tenho cheque especial. Posso tirar em dez vezes sem juros, senhora McAllister. Não pode. Eu já trabalhei em banco e não cedemos cheques para pessoas que não têm dinheiro. Mas isso foi em 1920. Estamos em 2023. Agora as coisas mudaram. O que me diz? Eu posso fazer um combinado com você. Como assim? Eu devolvo a bola do seu filho. Estou ouvindo. Se você não contar para ninguém o meu segredo. Ah, sim, o seu segredo. Mas será que... Que segredo, mamãe? Não, Kate. Nós temos um segredo. Nós somos amigos. Estamos no grupo da vizinhança. Não é, senhora McAllister? Eu quero saber. Que segredo? A sua mãe... Senhora McAllister, me desculpe. Você foi péssimo. Eu tenho que contar. Kate! Na verdade, a senhora McAllister é o seu pai! Revele-se! 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 Foda-se, eu falei mesmo. Meu Deus! Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like para mostrar o seu apoio. Inscreva-se! Clique no sininho para ativar as notificações! E tchau!